Yeah! Sim! Sim, 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 salabim! Superamos o primeiro mês de 2017, estamos agora chegando em fevereiro, mês de carnaval, mês em que o ano realmente começa E pra o ano começar, nada mais justo de mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz durante o mês de janeiro Então se você está curiosa pra saber o que eu comprei durante o mês de janeiro, continua assistindo esse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo Já se inscreve, porque eu vou te dizer uma coisa, tem muita novidade nesse vídeo, tá bom? Uma coisa de beleza, então eu vou começar logo a mostrar isso pra vocês Começar mostrando produtos dermatológicos, alguns que eu repus, alguns novos que eu estou começando a usar E um desses é o Actine, loção adstringente para pele acneica Eu estou usando muito esse tônico já há um tempo, eu comecei a usar acho que uns 3, 4 meses atrás, ele é muito bom Promete reduzir os poros e eliminar as impurezas e oleosidade, ele realmente ajuda, dá uma boa controlada Minha dermatologista falou que ele é super bom pra continuar usando, então o meu acabou, o primeiro eu comprei de novo Aí o meu sabonete também, um dos meus sabonetes acabou, que era o Actine normal, que eu uso sempre pra espinha Aí eu comprei o novo, que é o Actine Control, sabonete líquido para pele oleosa, controla oleosidade sem ressecar e previne acne Aí eu comprei esse daqui, ele foi uns 20 e poucos reais, a embalagem de 140 miligramas O que eu tinha era o de 200 e pouco, durou acho que mais de 6 meses Aí eu comprei esse daqui agora, ele tem um cheiro agradável, nada demais assim E eu estou revezando ele com o Bioderma, que também já está acabando Aí quando eu fui comprar esse daqui, eu fui na verdade no intuito de comprar um adstringente novo Nem queria voltar a comprar o adstringente do Actine, eu queria experimentar outro Mas aí eu me confundi e acabei trazendo um outro gel de limpeza Que eu achei que era um tônico ou alguma coisa do tipo, mas era também pra limpar Que é o Dermal Purifier da Eucerin Gel de Limpeza Eu cheguei a testar dois dias, gostei, mas aí eu resolvi guardar e esperar o outro da Bioderma acabar Pra não ficar com três produtos abertos Repui o meu protetor solar, o Antelius Ehrlichium, o meu já está acabando E aí antes que ele acabe, como eu não sei, e assim, eu tenho medo dele acabar E eu não consigo sair pra comprar e ficar sem protetor solar e eu amo o meu protetor É a primeira vez na vida que eu uso um protetor assim, muito Que ele compra e eu reponho, ele compra e eu reponho, esse daqui já é o terceiro E assim, eu uso bastante Também comprei o Avino Dale Moisturizing Loção Hidratante de Lavanda e Lang Lang Agora tá vendendo a Avino aqui no Brasil, aqui na Dragazil Eu acho que já vendia no Brasil, mas ainda não tava vendendo na Dragazil daqui e agora começou a vender E a Avino é uma marca que você sempre vê em filmes americanos e seriados Inclusive tem um que tá assistindo esses dias, eu tinha lá E os produtos são muito bons, de cuidados e tal E eu vi por acaso assim Aí peguei esse daqui Pra testar, ele tem aveia E aveia, vocês sabem, é conhecida por hidratar muito bem a pele E a uréia também Mas também, lá da farmácia do Doragazil Eu comprei também pra guardar e repor, porque também tá acabando O BB Cream da L'Oreal, o 5 em 1 Minha cor é a cor escura Atualmente eu tô fazendo a mistura do BB Cream com a base de alta cobertura da Kim de Siberenice Foi ele que eu usei hoje? Não Hoje eu misturei a base da Kim de Siberenice como a Ultimate Finish da Rook Mas eu uso sempre, todos os dias, a make de todos os dias É o BB Cream misturado com a base de alta cobertura, eu gosto bastante Tivemos compras também de perfume Tivemos dois perfumes comprados O primeiro deles foi o Billy Waller, da Paris L'Oreal O Billy Waller é o contratipo do Lady Million, da Paco Cavani E acho que ele só tem duas notas diferentes Deixa eu abrir aqui Ele é bem gostoso, acho que eu só usei uma vez É bem gostoso É, eu só usei uma vez Não é tão, assim, doce, primaveril quanto o Lady Million Mas ele lembra bastante Gosto dele É um bom perfume pra se sair assim também com boa Inclusive eu comprei o Egeo Provoque Que foi daquela coleção Sete Tentações Eu demorei muito pra decidir se eu queria comprar o Egeo Provoque ou o Egeo Normal Na verdade eu tava em dúvida entre o Egeo Provoque, comprar de novo o Egeo Dolce e comprar o Egeo Normal Porque eu já tenho o Choco Choque Aí eu experimentei duas vezes o Provoque e Egeo Chegou a hora do Service It Sites Quer saber? Vou levar Porque depois que ele assentou um pouco eu gostei do jeito como ele ficou as notas que ficaram E aí quando eu usei, eu usei logo no dia que eu comprei O boy também gostou assim logo de cara E acredita, a projeção e fixação desse perfume é muito boa, muito boa mesmo Como são, o último remanescente do Dool Cat de Delineador para Olhos Cat Eye da linha Cat Intense E eu comprei porque eu gosto muito do Delineador da Intense E esse daqui é legal, né, porque vem dois De um lado é o preto, que eu já conheço, já amo E do lado um roxo, que também é bem legal E que eu já usei em algum... Não sei se eu gravei vídeo com ele, mas eu já usei Assim, ele é bem intenso mesmo E dá pra fazer make pro dia a dia, eu já experimentei E é de boa A embalagem é muito fofinha, é um gatinho Então eu comprei, foi 27 E comprei também Agora finalmente O meu creme hidratante para mãos De caramelito, porque vocês lembram daquela saga De ter ido comprar o creme para mãos De caramelito, não ter E trazer o de rosa e algodão Então, pois é, eu agora finalmente Consegui achar o de caramelito Aí comprei também na promoção Da Quentes Berenice Acho que peguei uns 18 reais Duas sombras deles Óbvio que eu não podia deixar de comprar Uma sombra marrom Porque já tinha um tempo que eu queria Uma sombra marrom da Quentes Berenice E essa daqui é o jeito que eu queria Que é a Marronze Tá? É um marrom bem legal É um marrom que lembra a minha sombra preferida Da MAC A Sale Mas ele é mais quente Mais telha E assim, tenho usado bastante Lembra a sombra que eu tenho Da Color Me da Contendrama Essa é a Nina Na Secrets Uma vez aí com um tom da Cobre Como eu não tinha nenhuma sombra Cobre Engraçado, né? A gente não tinha sombra Cobre Eu comprei E foi a Cobreluz Exatamente Comprei também Já usei Bem bonita Comprei também Um batom novo Da linha Batons Nude Batom líquido Nude Que foi o Nude Morena Lee Que é o Desse daqui Que eu já apareci em um vídeo usando ele Inclusive tem foto lá no meu Instagram Com ele E eu comprei E eu comprei também Finalmente Uma capa Para o meu Kindle O grande investimento desse mês Eu paguei 150 reais Nesta capita Para o meu Kindle Porque vocês sabem O meu Kindle quebrou Troquei E eu comprei branco E branco suja muito Roupa não teve muita coisa assim Eu só comprei em dois lugares E todos os dois foram super baratos Eu comprei na Gripol E na Forever 21 Sim gente Finalmente eu fui na Forever E o que eu achei Bom Você tem que garimpar A Forever tem preços Iguais As outras Fast Fashion Então eu acho que As pessoas falaram Se frustraram E etc Mas eu não achei Tanta frustração assim não São preços populares Dignos de ser Ai acho eu Ocasionalmente Você acha espalhado Pelas horárias Se você garimpar direito Alguma promoção Bom Eu pelo menos Achei peças que eu gostei Estavam em bom estado E que estavam na promoção E trouxe pra casa Então eu vou pegar aqui Essa cola Essa colinha Da Forever E eu comprei na Forever Esse shortinho Amarelo Graças a Deus Assim Tinha peças na promoção Em tamanho P E não achei tão difícil assim Achar numeração Pra roupa Pra blusa Vestido E short Agora calça Você vai quebrar um pouco a cabeça Porque a numeração ainda é americana Então não tem Númer 26 Númer 24 E ou você compra de olho Ou você tem que experimentar mesmo Mas o short não Tinha o P mesmo E eu peguei P Esse short Ele era R$79,90 E eu paguei R$23,50 Por ele Luzas que eram R$14,90 E saíram por R$10,50 Que foram essas blusinhas básicas Da Forever Aí eu comprei Tamanho PP Porque os tamanhos da Forever São meio grandes mesmo Eu comprei Eu comprei essa daqui Azul E comprei essa branquinha aqui Infelizmente Não tinham Tinha várias cores Mas não tinha mais tamanho pequeno Tinha M E eu achei o M muito grande Na verdade eu achei até o P Pra mim grande E aí eu peguei PP Que é tão pouco receio de ficar pequena Mas experimentei Tá justinha Bem legal Dá pra usar Tanto por dentro Eu comprei Dois produtos Desses que você acha Na fila do caixa Um desses foi Esse apontador Pra Lápis de maquiagem Eu tava precisando Aí eu comprei Esse daqui Foi R$15,90 Fabricado na Coreia E comprei um desses lenços De tirar a oleosidade Que eu já testei Não gostei muito Tá E ele foi R$6,90 Vem com R$50 Lenços Comprei o vestido Aparentemente ele era R$139 R$39 E eu paguei R$42,50 Que é esse daqui Olha Tem esse negócio étnico aqui Eu vou tentar botar foto E Assim Bem folgadinho Ótimo pra usar com tênis branco E eu paguei R$42,50 Pronto Foi isso que eu comprei Da Florada Na Gripom Eu comprei Dica de ideia Do Do It Girl It Girl Eu comprei Esse macaquinho Azul Jeans assim Com bolsinho E estampinha de coração Ele foi R$20,00 E assim Daí eu disse que ia trocar Esse aqui do dela Lá com preto nenhum Eu não vou trocar não Vou deixar Ainda não experimentei ele Eu fiquei com um pouco de receio De ele ficar afogado Porque ele é bem largo Se vocês repararem Eu sou muito Tipo Muito estreita Muito magrinha Estou? Não estou Mas foi R$20,00 Enfim Essas foram as minhas comprinhas Comprinhas de janeiro Espero que vocês tenham gostado Do que eu comprei Se você gostou Eu sei que o vídeo está longo Mas se você gostou Não esquece de clicar aqui embaixo No joinha Se inscrever no canal E voltar aqui Toda terça, quinta e sábado A partir das 7h30 da manhã Porque com certeza Tem vídeo novo te esperando Tá bom? Então Beijos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho